E em Balneário Camboriú, idosos estão recebendo ligações solicitando informação para o cadastramento da vacina contra a Covid-19. O problema é que a Prefeitura não está realizando o cadastro. É golpe. O golpista se passa por funcionário da Secretaria de Saúde ou da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú. E por telefone, pede informações pessoais do idoso, com a desculpa de que é para um cadastro para vacinação contra a Covid-19. É golpe. O seu João Carlos quase foi uma vítima. Como eu sempre desconfio das coisas, porque nas secretarias tem todos os dados, no SUS tem os dados da gente, né? E eles perguntaram, eu disse que tá, tudo bem. Então daqui um pouquinho vocês me retornam a ligação, que eu vou dar todos os meus dados para vocês. Aí desliguei o telefone e liguei para a Secretaria de Idosos para saber se eles estavam fazendo esse cadastramento. Aí eles me informaram que não estava fazendo cadastramento nenhum. A Secretaria vem recebendo uma média de 20 ligações por dia de idosos que relatam ter sido abordados nesse tipo de golpe. O município tem aproximadamente 26 mil idosos cadastrados na última campanha de vacinação da H1N1. A Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú até colocou um comunicado nas redes sociais, avisando sobre o golpe. Nós reforçamos aqui que isso não é uma prática adotada pelo município. O município não faz esse tipo de abordagem a vocês idosos. Até o momento nós não temos uma previsão efetiva de quando vai ser feita essa vacinação em virtude das demandas de vacinas recebidas do governo federal. A Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú.